Brasileiro e um artista plástico consagrado que se mudou há sete anos para o Mónaco. Desde então, tornou-se um dos artistas oficiais da Casa Grimaldi, com obras espalhadas por toda a cidade. A nossa Andréa Miranda esteve com Marcos Marim, precisamente no Mónaco, e mostra-lhe alguns dos trabalhos mais relevantes do artista. Quer ver? De um momento para o outro, a vida de Marcos Marim mudou. De Miami passou a viver no Mónaco e com uma relação muito especial com a casa real deste principado. Morava em Miami, morei em Miami de 2000 a 2006, e daí em 2004 em Miami estava acontecendo uma feira muito importante de arte, que é a Art Basel, Miami Beach, uma versão da feira de Art Basel em Basel na Suíça, que aconteceu lá. E nessa feira eu conheci uma grande galerista, uma das pessoas mais ricas aqui de Mónaco, uma grande colecionadora, a Delfine Pastor. Que aparentemente era uma pessoa muito simples, eu não jamais pensaria que era uma pessoa tão importante na arte. Mas ela me convidou para fazer uma exposição individual, gostou da minha arte, comprou. E depois de seis meses eu estava aqui em Mónaco. O príncipe e a família que eram convidados não puderam vir porque havia falecido o príncipe Renier. Um mês antes, estavam ainda de luto. Mas alguém comprou um retrato, uma pintura da princesa Grace, da Grace Kelly, e ofereceu o príncipe de presente. Foi assim que ele descobriu a minha obra de arte. E ele gostou muito. Eu não o conheci nesse momento, eu voltei para Miami, estava tranquilo lá. E ele me manda uma passagem para vir falar com ele aqui. Então quando eu chego aqui, ele me encomendou a escultura, um monumento oficial público em homenagem ao pai dele, recente falecido. Na verdade foi a primeira assinatura dele enquanto príncipe governante. Ele comprou, encomendou a escultura do príncipe Renier. E foi essa escultura que o fez dar um primeiro passo para uma outra realidade. Primeiro, esse quadro da Grace Kelly que ele doou ao Museu de Mônaco, já entrei direto no museu, peça permanente de museu. E essa obra que, como é uma peça em espaço público, ela tem uma visitação pública, é um monumento que as pessoas veem tirar foto na frente. E é muito relacionada com o circo, porque o príncipe Renier é o fundador do circo. A gente estava comemorando em 2006 os 30 anos do circo em Mônaco. Então até o príncipe fez um discurso super emocionado, dizendo que sentia a presença do pai dele graças à escultura que estava ali. E que o príncipe vai continuar acolhendo os visitantes do Festival do Circo, que é um dos maiores festivais de circo que existe no mundo aqui em Mônaco, todo mês de janeiro. E ela está lá. Desde há sete anos, que é um dos artistas oficiais da Casa do Mônaco. Um feito enorme que o enche de orgulho. Não sou sozinho. Há muitos artistas que digam-se de nota que a família do príncipe é uma família de mecenas. A princesa Carolina gerencia, por exemplo, uma escola de dança. A fundação Grace Kelly é para pessoas que fazem dança. A gente tem um dos mais belos teatros do mundo, a Operar Garnier. E Mônaco é repleto de teatros, de vida cultural. E pessoas que moram aqui são escolhidas a dedos. Mas a gente tem aí, entre esportistas e artistas, muitos, que têm esse suporte, sobretudo de coração, porque são colecionadores, são pessoas que investem de alma nos artistas. E eu tenho esse privilégio, que também é muito trabalho, porque a gente põe a gente para trabalhar bastante aqui. Não tem sossego, não. E prova desse trabalho é a Galeria Diva, que Marcos Marim tem no Principado do Mônaco. É um mix de aparelhos super design, super high-tech, com a minha arte, que também tem essa comunicação high-tech, super moderna, contemporânea, que é a óptica, o que brinca com linhas, com impressões cinéticas. E, claro, não podia faltar um piano maravilhoso aqui, né? Isso aqui é um extrato da exposição de Londres. Eu acabei de terminar uma exposição, tem três dias atrás de chegar nas obras aqui. Por isso que são personagens relativos a Londres. Tem também o Ayrton Senna ali. Tem o Picasso, que foi um personagem super importante aqui da região, da Cô d'Azur, que morou aqui, morou em Valorris, morou em Cannes. Tem toda uma história importante. Tem uma Grace Kelly ali, que é uma peça importante. E talvez o último detalhe da minha carreira, o que eu estou fazendo agora, que são peças em cristal, mas em cristal legítimo, da Bohemia, da República Tcheca, porque nós somos parceiros de uma companhia chamada Crystal Caviar. E aqui é também o showroom da Crystal Caviar, que representam dois grandes artistas, um artista tcheco, que está aqui. O Jay, que é um optical também. E eu, que estou fazendo agora umas peças lindas que eu vou mostrar para vocês. Uma das peças tem um interesse muito legal, porque é uma peça que eu criei para a fundação do Príncipe Alberto II, que a fundação cuida de causas ambientais. E o símbolo da fundação são os quatro elementos, terra, ar, água e fogo. Então eu criei toda uma coleção de obras de arte representando os quatro elementos. Um desafio para mim, que eu gosto de fazer retratos, agora estou fazendo os quatro elementos. Mas saiu algo espetacular e o primeiro globo de cristal azul marinho está aqui, representado pela primeira vez tudo. E essa peça vai viajar o mundo inteiro. E tal como revelou ao Cá Estamos, o artista é um homem orgulhoso daquilo que faz, por poder representar o Brasil e Mónaco onde quer que vá. Minha arte entra porque acabo fazendo o retrato de todas as pessoas que vêm aqui, esses encontros maravilhosos. Agora tem um grande prêmio, vão vir pilotos aqui. A gente está com homenagem a Ayrton Senna, mas tem o Alain Prosta que vem nos visitar aqui. Tem outras pessoas, uma nova geração que chega. E é assim, é a arte que faz parte da história. A gente tem uma responsabilidade social como artista, como retracista, como eu, de deixar obras que representam um momento da história da humanidade. É aí que está esse ponto. Ah, mas alguma coisa queira dizer que não disse? Olha, aqui é a vida é só alegria, né? Se de natureza brasileira é sorridente e feliz, eu acho que acrescentei um pouco mais. Vindo morar aqui, com todo orgulho, represento o Brasil aqui em Mónaco. E também com todo orgulho, eu represento o Mónaco quando é preciso. Acabo levando as duas bandeirinhas sempre comigo. E aí está. Tchau. Tchau.